Oi, oi gente! Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais um vlog bem maluquinho com a Thaís Sheiknik. Nós iremos para a Serra do Tepequeiro, localizada numa marjorinha em um acidente geológico, onde fica um platô e várias cachoeiras incríveis, sendo elas do Barata, Lago do Esmeralda, do Paiva, enfim, essas são as mais comuns, né? E a gente parou num quarto de bode para tomar um cafezinho e a gente levou um lanche. A gente parou em frente a essa pousada do Tepequeiro, é uma pousada ecológica do Sesc, se não me engano. Ela é bem chique, sabe? Nós ficamos na pousada Picoá, no Redário, eu dormi de rede, mas pode também levar barraca, mas o preferido ir de rede é muito mais rápido e prático. A gente vai ver essas pulseirinhas. O local é muito aconchegante, muito receptivo, maravilhoso, não tem nada a reclamar. As pessoas são comunicativas, aconchegantes. A caminho, a nossa primeira trilha, nós iremos para a Mão de Deus, Pedra Mão de Deus, que fica para a banda da Cachoeira do Paiva, que é uma cachoeira que tem uma escada imensa. E aí a gente corta a metade da escada, vai se embrenhar no meio do mato, aí chega lá na Pedra Mão de Deus e aí a vista é sensacional. Toda semana, inclusive, cai a metade da pedra. Então, assim, segue você. Será que vai ser a sua vez de cair ou não? Aquela brincadeira, essa parte, eu acredito que não seja verdade. O caminho tem pedras, tem areia, tem de tudo um pouco, já dá aquela aquecida, né? Antes de começar a nossa trilha, mas é maravilhoso. Aí essa vista aí, aí não é a Pedra Mão de Deus, aí é a prima dela, é uma semelhante, não é igual. Mas também é ótima para tirar foto. Nosso guia é Silvio. E aí a gente atravessa a Cachoeira do Paiva, né? Porque essa aí já é a Cachoeira do Paiva. E aí, Pedrume. Chegamos na Pedra Mão de Deus, que é bem mais alta do que aquela outra. Vista sensacional, parece que... Agora a gente vai passar por essa pontezinha aqui, muito bonitinha. Que se chama El Ponte de Las Borachos. Como choveu bastante, está bem escorregadinho. Aí tem que tomar um pouco de cuidado, mas tranquilo. Essa ponte, a barrinha para segurar foi feita pelo Makushi, que é irmão do Edinel. Eles que cuidam dessa pousada, que é colorida, linda, maravilhosa. Por volta das sete horas, o Edinel fez uma pequena exposição dele, sabe? Colocou as artes, os quadros, os artesanatos dele em cima para poder fazer a exposição para os turistas poderem ver. Enfim, ele é um artista maravilhoso. Sensacional. Vocês precisam ir, se forem ter pequeno, vocês precisam ir na pizzaria comer uma pizza de massa e de batata. Pronto, estamos aqui. Vamos no aquecimento para rumo ao platô. Olha aquela meninazinha vindo ali, ó. Vai, garota, vai. Chega aí, chega aí. Essa aí sou eu, gente. Estou subindo agora o platô. Digamos que a partir desse momento faltam uns 4 quilômetros até a gente chegar lá. Uma parte de pedras. Tranquilo, mas o que mais me impossibilitou de subir um pouco mais rápido foi os calos na minha mão. Mas na próxima trilha já vou preparadíssima, vou levar muitas coisas para pôr na mão. Trocar de muletas, enfim. E é isso, gente. Nossa, é muito gratificante chegar ao topo, ver aquela... Ai, eu me emociono, tá, querido? Porque foi duro, mas foi sensacional. Sensacional. Infelizmente, com a câmera não dá de ver a beleza, literalmente, do local. Só ao vivo e a cores que a gente consegue... Nossa, Jesus, que incrível. Que coisa magnífica que você criou para a humanidade. É tipo isso. Isso, gente. Tchau.